Neste caos madalenense, nós vamos relatar um fato acontecido no nosso município. Não podemos precisar quando isso ocorreu. Sabemos que já tem muito tempo. Certa ocasião, a Secretaria do Estado de Educação contratou uma renomada Fundação de Pesquisas do Estado para percorrer os municípios do Estado do Rio de Janeiro, fazendo um levantamento sobre o nível escolar implementado pelos municípios. E aconteceu com uma equipe dessa fundação contratada, chegou a Santa Maria Magdalena e deu início a essas pesquisas junto às unidades escolares. E chegando a determinada escola, após a devida apresentação à diretora, a equipe foi conduzida à sala de aula. E ali, uma das pesquisadoras começou a conversar com os alunos e perguntou qual deles gostaria de falar um pouco sobre história. No que o aluno Pedro levantou o bracinho e falou Ih, professora, eu sei tudo de história. Que beleza! Então vou te fazer uma pergunta. Fala pra gente. Quem foi que ateou fogo em Roma? Nesse momento, a criança regalou os olhos, deu uns burros na mesa, falando Não fui eu, não foi meu irmão, não foi meu pai nem meu avô, meu tio também não. A gente não coloca fogo em canavial nem em pasto. A gente não faz isso não. Então, a mulher que fez a pergunta ficou um pouco assustada, mas perdeu até o ânimo de continuar entrevistando a outros alunos. Ela com os demais se retiraram da sala de aula, procuraram a diretora da escola e narraram o fato acontecido. Quando a diretora falou Olha, eu posso te garantir uma coisa. Esse aluno é muito bom e muito honesto. Se ele falou que quem ateou fogo em Roma não foi ele, não foi o irmão dele, não foi o pai dele, o avô dele, o tio dele, vocês podem confiar. Porque eu conheço muito essa família. É uma família muito correta. Em vista dessa afirmativa da diretora, a equipe logo rumou em direção à Secretaria Municipal de Educação. Tinha que levar o fato e o conhecimento da secretária. E lá, conversando com a secretária de educação, relataram o fato acontecido nessa determinada escola em razão da pergunta feita à criança. E também relataram a resposta da professora. No que a secretária foi e disse Olha, a bem da verdade, a criança e a sua família eu não conheço. Mas a professora que está lá é da minha extrema confiança. E é uma mulher de muita honestidade e não fala mentira. Se ela diz que a criança é boa e a família também, vocês podem acreditar que não terá sido essa família responsável por ter colocado fogo em Roma. A equipe, após ouvir isso da secretária de educação, só viu um jeito. Procuraram o prefeito e colocaram ele a par do que estava acontecendo. Chegando à prefeitura, foram de prontos atendidos pelo prefeito. Lá, relataram toda a situação acontecida em sala de aula com a diretora da escola, inclusive com a secretária de educação. No que o prefeito foi e disse Olha, a família dessa criança e a professora eu não conheço muito bem. Eu não posso dizer se a criança falou a verdade e também a professora. Mas quanto que disse a secretária de educação, eu assino embaixo. Porque é uma pessoa da minha extrema confiança. E se ela disse que conhece a professora da escola, que por conseguinte conhece a família, dizendo que se trata de gente boa, de gente honesta, vocês podem ficar tranquilos, que não há problema algum. Uma das pesquisadoras, já cansada de ouvir tanta lorota, virou e perguntou Mas, senhor prefeito, mas conta a pergunta. Afinal de contas, quem ateou fogo em Roma? O prefeito foi e disse Olha, eu vou pedir a vocês um favor. Faça um levantamento do prejuízo causado por esse incendiário. Que aqui eu resolvo tudo, eu mando pagar, indenizar quem tiver direito e vamos acabar com esse problema. Por que não é justo vocês, por causa dessa dúvida, ficarem colocando em suspeição algum cidadão de bem do meu município? Está resolvido assim? A equipe levantou-se, rumou, foi embora e nunca mais voltou a Santa Maria Magdalena. A equipe levantou-se, rumou, foi embora e nunca mais voltou a Santa Maria Magdalena. A equipe levantou-se, rumou, foi embora e nunca mais voltou a Santa Maria Magdalena.